Música Experiências exitosas de trabalho com usuários de álcool e outras drogas foram apresentadas aos participantes do nono COMPSI. A mesa foi organizada pelo CFP e realizada na manhã desta sexta, 15 de maio. A psicóloga Raquel Barros, criadora da Associação de Formação e Reeducação Lua Nova, apresentou à instituição que há mais de 10 anos desenvolve no município de Sorocaba Ações com Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. Na verdade, a Lua Nova é um espaço de transformação em que eu trabalho com três aspectos principais. O acolhimento, o desenvolvimento da autonomia, autonomia econômica, autonomia familiar, inclusive, e a articulação em rede comunitária. Então, a gente tenta criar um espaço de participação verdadeiro para essas meninas, usuárias de drogas e seus filhos. Se o psicólogo conseguir entender que ele não vai ali para ajudar, para curar, para tratar, mas ele vai ali para estabelecer uma relação e aquela relação vai transformar não só a pessoa como ele, eu acho que aí tem uma grande possibilidade de melhorar. Porque o usuário de droga, principalmente, ele é uma pessoa muito sensível. Aliás, por ele ser muito sensível, muito verdadeira, ele é usuário de droga. Então, assim, essa coisa do psicólogo, trauma, essa coisa muito formal, não rola e acaba sendo muito superficial. Já o projeto de Braços Abertos, implementado pela Prefeitura de São Paulo para a população em situação de rua da região central da cidade, conhecida como Cracolândia, foi apresentado por Tereza Endo, assistente técnica da área de saúde mental. Eu acho que esse programa de Braços Abertos, ele inova e, assim, os resultados, eles são nítidos nessa outra visão do que é o usuário de drogas. Então, ele parte do princípio de que essa pessoa precisa de uma saúde integral e não de uma saúde específica. A gente erra muito quando pensa que o usuário de droga precisa de tratamento e de tratamento em saúde mental. Então, para os psicólogos, é um desafio poder tratar dessas pessoas pensando que dando casa, comida, trabalho, atividades de lazer, culturais, sociais, isso estaria revertendo para uma saúde, inclusive do ponto de vista da saúde mental. No programa de Braços Abertos, que o que vigora ali é a redução de danos, a droga, ela passa, sim, por décima prioridade. Porque a partir do momento em que ele vai se aliando a outras coisas da vida, ele precisa muito menos da droga. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado, em Salvador, na Bahia. Música